Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, como o Taylor Falou, é um bug Sinistro, mano, eu nunca Vi isso no Clash Royale Cara, vocês já viram Umas tropas desviando Da torre lateral e indo diretamente Pra torre principal Olha o balão, que loucura Não dá pra entender, não dá pra entender Que loucura, eu nunca vi isso Vocês já viram algo parecido Cara, eu não consegui desvendar O que rolou nisso daí, o gigante ali em cima Você vai ver, ele vai Totalmente, ele vai desviar, o gigante e o Príncipe vão desviar e vão direto Na torre principal Ele começa a tomar dano e ela começa A se defender, e as torres laterais Batendo, se defendendo também Mas por que raios que elas não sofreram Ataque? Por que as tropas desviaram Dela? Olha agora os esqueletos Na volta, depois de se defender Lá em cima, voltando aqui, ó E elas vão, eles vão destruir ali a tropa Que tava no caminho E já vão no contra-ataque Passar batido de novo Nessa torre lateral E vão diretamente Na torre principal Olha que loucura, cara Não dá pra entender Sinceramente, eu não sei o que houve Não tenho a mínima ideia do que houve Eu sei É que, olha essa loucura A torre ali, ó E o príncipe passa direto Que doideira, cara Não dá pra entender Não consegui desvendar esse mistério Pra mim, é uma doideira que aconteceu Um bug que aconteceu Então eu quero que vocês deixem No comentário aqui O que vocês acham Mas, eu também vou pedir uma coisa Além de comentar aqui embaixo O que vocês acharam Cola já No primeiro link aqui da descrição Tem o canal do Taylor Eu quero ver esse moleque Batendo 3 mil inscritos Será que a gangue do Bruno Clash Consegue ajudar o moleque? E é o seguinte Se você for lá Por este vídeo Já deixa lá na hashtag Lá nos comentários do vídeo dele Vim pelo Bruno Clash Só pra ele saber Que vocês vieram daqui Que vocês são da gangue do Bruno Clash A gangue da papagaiada, moleques Pra ele poder agradecer vocês Se inscrevam no canal O moleque faz um trampo muito top De Clash of Clans e Clash Royale Deixe o seu like nesse vídeo Se inscreve agora mesmo Se você não é inscrito Não me venham com papagaiadas Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto